Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, seus americanos de Araque, começando mais uma semana com o Moto News, obviamente, trazendo sempre notícias atualizadas de fora do Brasil, principalmente, né, pessoal? A notícia que eu trago hoje está no site indiano, o Auto, tá? Que fala o seguinte, que a Meteor 350, aquela moto que nós falamos aqui nos últimos dias, falamos bastante dessa motocicleta, né? Essa moto que está mais voltada para a categoria Custom e que será comercializada, né, nas terras do Piniquins, aqui no Brasil, o site, então, ele fala que a Meteor começará a ser exportada globalmente, é, meu amigo. A moto Meteor indiana, né, Royal Enfield, será vendida em uma grande variedade de mercados mundiais, inclusive, aqui no Brasil, né? Nós sabemos disso, Brasil, Estados Unidos, vários outros países da Europa, né? E o site ressalta também, pessoal, que atualmente existe uma montadora da Royal Enfield que se encontra na Argentina, né? A gente sabe disso, já trouxemos essa notícia aqui no canal anteriormente, né? Você já acompanhou isso aí e que esta montadora, né, essa montadora que está localizada nas terras argentinas começará também a produzir a Royal Enfield Meteor 350, não somente a Interceptor, né, que a gente sabe aí que as operações na Argentina começaram este ano, foi agora no segundo semestre, na realidade foi há menos de dois meses atrás, né, nós trouxemos essa notícia aqui em primeira mão e já estão produzindo a todo vapor as Interceptor 650, muito provavelmente as que nós consumimos aqui no Brasil, que são comercializadas, já vêm do mercado argentino. E a notícia nova é que ela passa também a produzir a Meteor 350. A moto foi lançada na Índia no último dia 6 de novembro, né, nós cobrimos aqui pra você no Moto Diário e a companhia está introduzindo a moto em mercados europeus, como eu disse anteriormente, e também em quase toda a extensão aí da América Central, América do Norte e América Latina, né, atualmente a moto será produzida, então está confirmando aqui no site, na planta da Argentina, que foi a planta da Argentina, que foi estabelecida neste ano, em setembro, foi setembro desse ano, portanto exatamente dois meses atrás. Essa planta que já monta a Himalaia, a Interceptor 650, a Continenta OGT, então atualizando as informações, né, passará também a montar a Meteor 350, né, e obviamente para atender todo este mercado aí latino-americano e provavelmente até a América do Norte, né. A companhia também anunciou a abertura de pelo menos mais 31 lojas na Argentina, né, para comercialização das motocas e outras 40 lojas, né, espalhadas aí pelo continente latino-americano e obviamente algumas virão para o Brasil, né. A Royal Enfield tem um plano de expandir as concessionárias, o atendimento ao consumidor e obviamente aumentar os pontos de venda da motocicleta. Nós discutimos aqui, fizemos uma projeção na semana passada, né, essa moto provavelmente chega aqui no Brasil, ela tem três modelos, né, Fireball, a Stellar e a Supernova, que seria a mais clássica, né, a Supernova tem mais acessórios, a Stellar, ela é intermediária e a Fireball é o modelo mais básico, né, mas os modelos são bem similares, né, todos eles trazem aí toda a questão aí do painel eletrônico com indicação de marcha, com GPS integrado, né, que é uma tecnologia implementada pela Royal Enfield para satisfazer aí os seus clientes e obviamente esperamos que essa moto chegue aqui no Brasil na casa dos 18 a 20 mil reais, né, 18 a 19 mil reais, dependendo do modelo, né. Faz parte da projeção que nós fizemos aqui no canal, fazendo uma conversão das rúpeas indianas para o real e comparando com o preço da Interceptor 650, que é uma moto vendida tanto aqui quanto na Índia, né, então colocando a mesma taxa ali de diferenciação de preço, a gente conseguiu alcançar o preço aí da Meteor 350. Obviamente é uma projeção, a gente não sabe, né, não sabemos como estará toda essa questão do dólar, do mercado a partir de 2021, né, as coisas mudam muito de um ano para o outro, apesar que o ano está quase no final, mas esperamos aí, pelo menos nas datas atuais, se fosse nos dias de hoje, que ela chegasse aqui no Brasil na casa dos 18 a 20 mil reais, né. A moto também, né, a Royal Enfield está planejando lançar também este ano ainda, tá, ou no início do ano que vem, pelo menos mostrar a nova versão da Classic, que não será mais uma Classic 500, será uma Classic 350, então a Classic 350 é esperada, o lançamento é esperado na Índia, né, no primeiro, tá, no primeiro trimestre aí do ano que vem, na realidade, de 2021, mas posteriormente essa moto passará também a ser comercializada e distribuída nos outros mercados da Royal Enfield, espalhados aí pelo mundo. Então fica aí a notícia, pessoal, Royal Enfield começará, a Meteor 350, no caso, começará a ser exportada e atenderá muito em breve todos os mercados mundiais onde existe a presença da Royal Enfield. Isso é um indicativo para nós de que essa motoca estará chegando aqui nas terras tupiniquins muito em breve, né, e aguardamos aí, com certeza, todos nós aguardamos com bastante expectativa, até mesmo porque é uma motoca de 350 cilindradas que vai dar uma aquecida muito boa nesse mercado das Custom de baixa cilindrada, né, uma moto que vai, com certeza, absoluta em outros países, né, por exemplo, nos Estados Unidos, depois eu vou trazer uma reportagem só disso essa semana ainda, ela está sendo colocada lá para bater de frente com a Honda Rebel 300 cilindradas, né, ela vem com 350, com preço competitivo, mas eu quero falar disso aqui num vídeo, então eu não vou trazer muitos detalhes nesse podcast de hoje, mas a ideia é de que ela vá para os grandes mercados mundiais para competir com motos da mesma categoria, né, e no Brasil ela vai, na realidade, inaugurar uma nova categoria de motos de baixa cilindrada que foi abandonada há mais de 20 anos, né, vamos dizer assim, também as motos que nós lembramos aí da comercialização de baixa cilindrada, as que valiam a pena, na realidade, elas são da década de 1990, né, nós tivemos uma explosão, uma invasão no mercado por outras motos aí que não são sem qualidade, todas elas têm bastante qualidade, são bastante eficientes, são bastante eficientes no que propõem, né, mas as motos de grandes marcas, mesmo de marcas renomadas, chegaram no Brasil na década de 90, né, estamos desassistidos aí desde os anos 2000 com a evasão dessas motocicletas custom de média e baixa cilindrada do mercado nacional. Então ficamos aqui, pessoal, com mais este podcast informativo, notícias para você, no meio do dia, né, elas vêm aí à medida que vão acontecendo mundialmente. Se for mais um Moto Diário News Podcast, se você está assistindo pelo YouTube e gostou do vídeo, deixe seu like, pessoal, tá, se inscreva no canal se você recebeu pelo algoritmo do YouTube, provavelmente recebeu porque somos quase 25 mil amigos que discutem aqui o motociclismo diariamente. Se você usa a plataforma Spotify, muito obrigado pela preferência, porque este é o seu Moto Diário News, beleza, pessoal? Temos todos uma excelente semana, um excelente dia que se inicia e daqui a pouco eu volto. Um abraço. Americano Jarate, Moto Diário News Podcast, notícias do meio do dia, trazido para você, meu amigo.